Ai, que demora. Oi? Ah, é, o clima tá mudando bastante, né? A gente nunca sabe quando sair de casa com guarda-chuva, com casaco, com roupa de calor. Pois é. Aproveitando, sabe me dizer que horas são? Ai, tá por cima, o meu celular descarregou. Pois é. Tá bom, obrigada. É, o ônibus tá demorando muito pra passar. Eu sei que ele geralmente demora mesmo, mas hoje assim tá um nível absurdo. Uhum. Meu nome é Flora, e o seu? Muito prazer. Ai, que a origem do meu nome é uma história até que bonitinha. A minha mãe tem uma floricultura e o meu pai é biólogo. Eles se apaixonaram e surgiu a pessoa que vos fala. Ah, eu trabalho com marketing. A flora e a fauna não são pra mim. Eu trabalho nessa empresa há uns dois anos. Eu até hoje rodei o centro da cidade toda. Porque eu vou fazer uma campanha pra uma marca e eles também estão envolvidos com uma loja de fantasia, sabe? Ai, vai ficar bem legal o projeto. Só que eu que tive que ir lá buscar as fantasias hoje. Aqui na minha bolsa tá cheio de coisa aleatória. Várias fantasias assim. Desperto a sua curiosidade. Olha, sendo bem sincera, daria tempo de eu te mostrar tudo e o ônibus não chegaria. Quer apostar? Vamos fazer uma aposta então. Vou te mostrar as coisas. Pode ser? São bem legais. Olha. Esse gom. Bem brilhante, bem chamativo, né? Eu sei que o Natal ainda tá longe, mas pra essas campanhas tudo tem que ser feito com muita antecedência. Você já assistiu o filme Malévola? Talvez eu tenha que fazer uns ajustes pra ficar bonitinho na hora de fazer a campanha. Então, eu não posso falar muito sobre, né? Porque a gente não pode dar esse tipo de informação. Mas quando chegar a hora, você vai saber. Ai, você vai lembrar de mim. Até conseguiram fechar com... Você gosta de anime? Naruto? Já assistiu? Isso aqui eu acho que é uma kunai. Eu não sei, eu não sou muito ligada em animes. Mas... Isso aqui eu acho que meu priminho uma vez falou que é uma shuriken. Eu não tenho certeza. Ah não, é de mentira, olha. Não, espeta. Viu? É bem molinho. Ainda mais que o público-alvo também jovens, crianças, a gente sabe que tem que tomar cuidado. Aí tem... essas duas bandanas. e essa aqui é vermelha. E essa aqui é vermelha. Bem legal, né? Ah, isso aqui é bem diferenciado. agora é a vez de elfo. Eu falo em elfo, eu lembro logo de Senhor dos Anéis. Você gosta? Eu gosto bastante de coisas com esse tema de fantasia. Com uma vibe também um pouco medieval, sabe? Deixa eu ver como você ficaria de elfo. Com licença. Ficaria legal. Já pode trabalhar em um filme, viu? Gosta de Harry Potter. Embora essa varinha aqui possa ser de qualquer outra coisa também. Não necessariamente. só de Harry Potter. Ônibus chegar e... quem sabe? Vai que eu tenho um futuro nisso, né? Tem também esse aqui da Mulher Maravilha. Esse aqui é pra botar aqui no pulso. E esse aqui... vai aqui em cima. Já posso fazer um cosplay dela. O que que você acha? Combina com a personagem. Esse aqui é bem legal. Gosta de vikings. Esse aqui é um colar de dentes. Esse aqui é um colar de dentes. na verdade. Que você cola no rosto. Tipo assim, ó. Bem legal, né? Tem também? Um chapéu pirata. Um chapéu pirata. do carimbe toda vez que eu vejo qualquer coisa de pirata. Você também é assim? Ah, você entende. Saúde. Eita, calma aí. Deixa eu te ajudar. Eu tenho um lencinho aqui. Ah, não precisa ficar com vergonha. Acontece. Deixa eu te ajudar. Tá. Tá. Não se preocupe. Aqui fica com esse lencinho. Eu tenho mais uma coisa aqui. Eu tenho certeza. Pera aí. Ah, achei. Vai te ajudar a respirar melhor. Com licença, tá? Passar aqui um pouquinho no seu nariz. E aqui na maçã do seu rosto. Pega mais um pouquinho. E vou passar aqui também no seu peito. Assim, ó. Aqui nessa direção, tá bom? Muito bem. Perfeito. Tá mais esperado assim, fundo. Pois é, quando o tempo começa a ficar seco assim, eu até começo a andar com essas coisas na minha bolsa, sabe? As minhas mãos também ficam ressecadas. Eu ando até com um creminho dentro. Sua mão também tá ressecada. Caramba. Deixa eu te dar uma ajudinha. Não, você não tá me incomodando. Pelo contrário, você tá me distraindo da demora desse ônibus. Eu só quero chegar na minha casa depois de um dia de trabalho, sentar no sofá, colocar a minha série, fazer alguma comidinha gostosa. E existir apenas até a hora de dormir e repetir a rotina toda de novo. Aqui. Aqui. E dá-se a sua mão aqui. E essa aqui. Pois é, esse derrotante é bem cheiroso. Olha. Caramba. Meu ônibus. Pegar minhas coisas correndo. Olha, foi um prazer enorme. Deixa eu fazer sinal, peraí. Motorista, você para esse ônibus, hein, motorista? Caramba, achei que ele fosse passar direto. Eu preciso ir, foi um prazer enorme, conversar com você, viu? Espero esparrar com você aqui mais vezes. Tchau, princesa. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.